Ok, a gente chegou na Avenida do Detran, vindo da parte de baixo, parou para a placa de pare, para para enxergar, numa posição que você vê os dois lados lá. Isso, agora aqui ó, quando você for virar para a direita, você vai pegar a parte da direita fechada aqui na Avenida, tá? Porque lembro que eu falei, né? Comentei que não tem um branco que divide, aí são duas faixas de cada lado, então você vai virar fechado para a direita. Se o Zé Armador pedir para vir lá, lá à esquerda, à esquerda, você também vai pegar aberto à esquerda, próximo àquele carro lá que está estacionado, né? Para não entrar na rápida ali, na tua curva, né? Isso é muito importante no dia do teste, né? Beleza? Aí quando você tiver segurança, você sai e vai à esquerda da cana. Então para a direita, fechado, esquerda, aberto lá. Agora, pode ver. Vai lá. Viu? Aí você faz bem aberto, faz um L, perfeito. Próximo ao carro que está estacionado, ó, bem pertinho do carro, né? E deixa a parte ali, vaga ali do lado, né? Por quê? Como só para reforçando, né, pessoal, que viu o canal aí? Essa Avenida, ela é igual Maringá lá, que é uma Avenida do Detran, que vai sair no Detran, porém, ela não tem um branco que divide as duas mãos aí. Então, o aluno tem que tomar cuidado de ficar próximo à direita, sempre, e só vai à esquerda quando for fazer uma curva à esquerda daí, ok? Abraço aí a todos.